Ei rapazes, por favor, pega um desses instrumentos aí e começa a tocar Ai meu Deus, quem tá falando? É uma voz que tá aqui pra proteger você, está vindo uma doida Só quem tiver tocando esses instrumentos vai viver hoje Você tá escutando isso, amigo? Tô escutando, vamos pegar o... Meu Deus, vocês vão me tocar que eu morro de medo de doida Ei rapazinho, toca aqui com nós Uma voz que tá dizendo aqui pra nós que tá vindo uma doida Ela vai me matar se você não quiser tocar esse instrumento Vai caçar o que fazer, vagabundo, vai caçar o trabalho Ai louco, vem, toca com nós, aí você vai morrer Só o dedo desse eu tô louco não, rapaz Pois tá bom, vamos continuar tocando, amigo Que música é essa, menino? Ei moça, vamos tocar mais nós, tá vindo uma doida Quem não toca esse instrumento vai morrer Peixe Maria, eu acredito em mais nessas coisas, vamos tocar Bora Eu vou matar essa música Para de tocar essa música Para de tocar essa música Ai que música rindo Ai, 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 meu Deus, sai daqui Eu vou matar aquele garoto que vai me alinque, senão eu vou é morrer Ai meu Deus do céu Aquela voz era um anjo, amigo Vamos sair daqui, ligeiro Deixa eu ver o que eu meto aí Vou, vou, corre Moi, 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 moi Eu adoro matar gente E aí Deixa eu ver o que eu meto aí